Você já percebeu as grandes transformações sociais que vêm acontecendo relacionadas com os avanços da tecnologia? A partir de agora, o mundo não será mais o mesmo e as perguntas que não querem calar são Estamos prontos para tudo isso que está acontecendo? Estamos sendo educados para isso? O sistema educacional atual dá conta dessas demandas? Infelizmente, não. Repetimos uma instituição que é incapaz de dialogar com o mundo de hoje, com conteúdos e metodologias ultrapassadas Enquanto isso, os estudantes se mostram cada dia mais desmotivados e desatentos em função da incapacidade dessas instituições de se conectarem com eles A educação passiva está perdendo espaço para novos modelos que estão centrados no estudante Como podemos desenhar um futuro centrado nos estudantes? Como podemos fazer com que eles deem um passo além rumo às possibilidades desta nova era? O segredo para encarar esse desafio é pensar criativamente em todas essas transformações É usar a criatividade como um potencial humano de descoberta É preciso do desencaixe Isso, isso mesmo Sair fora da caixa Embarcar numa travessia rumo a uma educação inovadora com significado Para saber mais sobre o assunto, eu te convido a assistir a minha palestra Andai-me para a criatividade, exploração de habilidades Que ministraré durante o 4º Congresso Internacional de Educação Faça já a sua inscrição Vem comigo Obrigado por assistir a minha palestra 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 Obrigado por assistir a minha palestra